Oi, gente! Tudo bem, meus amores? Como é que vocês estão? Nesse sexto maravilhoso, nossa aula de número 58. Vamos abrir o slide pra gente ver. Aqui a gente tem um caixinho meu despencado aqui. Deixa eu arrumar. Nossa aula de número 58. Deixa eu colocar o slide aqui. Cultura afro-brasileira, né? Encerrando aí a nossa semana com essa temática. Quanta coisa bacana a gente não aprendeu, não foi, Anderson? Sobre a cultura afro-brasileira, sobre o continente africano, né? Que África é um continente, não é um país, que são vários países com culturas diferentes. Aprendemos sobre o Egito, sobre brincadeira. E o que será que vamos aprender hoje? Olha só essa imagem, tem sempre um spoiler aí, né? Nossa capa do slide. O que será que vamos falar hoje? Vamos falar sobre o que? A influência, né? Dos africanos, né? Na nossa medicina, a medicina não convencional, que é aquela medicina que está onde? Fora do hospital. Pró Maria e Anderson, né? Hoje, aula 58, dia 21 do mês 5 de 2021. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza. Vamos lá, terceiro ano, para a nossa aula. Todo mundo animado? Espero que sim, porque a gente aqui, ó, é pura animação astral lá em cima, gente. No Brasil, né? Houve influência dos indígenas, dos europeus e o quê? E africanos, né? Na utilização de plantas no tratamento de enfermidades, ou seja, no tratamento de doenças. Porém, é difícil a gente precisar de ter certeza em termos quantitativos, ou seja, em quantidade, em números, qual foi a contribuição de cada um desses elementos. A gente não tem como saber, ah, os indígenas, né? Contribuíram mais do que os europeus, os africanos contribuíram mais, os europeus, não. A gente não tem como dizer assim, não, foi em quantidade, em porcentagem, nada do tipo. A gente não tem como, porque é o quê? São estudos e a gente não sabe aonde começa e onde termina o outro, tá? Bom, os africanos, né? Ao chegarem aqui ao Brasil Colônia, eles vieram aí como escravos, trouxeram seus conhecimentos sobre as plantas medicinais. Assim como os indígenas, né? Que estavam aqui já, assim como os europeus que vieram lá de Portugal, chegaram aqui também com seus conhecimentos. Porém, esses africanos, quando eles chegam aqui, tem sim um problema, né? Nem todas as plantas que eles utilizavam, eles encontraram aqui. Por quê? Clima diferente, temperatura diferente, solo diferente. O que é solo? Que a gente viu lá nas primeiras aulas da gente. Então, nem todas as plantas eles encontraram aqui. E mesmo se trouxessem essas plantas, nem todas sobreviveriam o quê? No nosso solo, porque tem características diferentes. Lembra de quando a gente estava estudando a Terra? Que tem locais do nosso planeta que estão mais próximos do Sol e que por isso recebem mais calor, que é a situação do nosso Brasil. Ele tá um pouco mais próximo por estar ali no meio, né? da esfera, ele acaba recebendo mais calor, né? A África também, o continente africano também recebe mais calor, porém, são climas o quê? Diferentes, tá? Então, nem todas as plantas utilizadas por eles, eles encontraram aqui, não é isso? Vamos lá. Bom, com isso, né? Incorporaram ao seu acervo de conhecimento, de conhecimento, os vegetais nativos, né? Aprendidos com os indígenas e outros introduzidos pelos portugueses. É aquela velha história. Quem não tem cão, caça com gato. Não achei o que eu usava e vou ter que improvisar aqui. Vou ter que fazer o quê? Um improviso. incorporaram ao seu acervo de conhecimento, né? As ervas que eles utilizavam, aquilo que eles encontraram aqui. Então, olha, não encontrei, isso é semelhante, não encontrei isso, isso aqui é semelhante, vou ter que utilizar, tá? Outros eles aprenderam com os portugueses, né? Outros aí com os indígenas e assim eles foram, na verdade, adaptando essas coisas. Bom, várias plantas, né? Do continente africano, foram o quê? Introduzidas no Brasil. Eles trouxeram pra cá e elas conseguiram se adaptar. Tantas outras já não se adaptaram assim com tamanha facilidade, né? E elas foram transportadas aonde? Por meio dos navios negreiros. Lembra que a Pró falou numa aula passada sobre os navios negreiros? O que eram os navios negreiros, né? Vou levantar um pouquinho porque o meu queixo tá batendo aqui no meu nome pra vocês conseguirem enxergar direitinho. O que são os navios negreiros? Eram embarcações que traziam esses escravos, né? Traziam não, né? Meio que era um sequestro isso aí. Pegavam esses, essas pessoas nos seus países, nas suas casas e traziam, escravizavam, obrigavam elas a irem pro Brasil pra trabalho escravo. Não é isso? E aí chegavam nessas embarcações, eles não tinham nenhum tipo, né? De cuidado com essas pessoas, elas eram trazidas de qualquer maneira. Apanhavam, não tinham onde fazer suas necessidades básicas e acabavam morrendo por infecção, doentes, e aí uma doença transmitia pra outro. Bom, e essas plantas que vinham nesses navios negreiros, algumas delas eram o quê? Quiabo, né? Que a gente usa epucaruru, é um... Ele é muito rico em ferro, né? Importante comer quiabo aí. A melancia, que é diurética, né? O dendeseiro, que a Pró falou aqui do dendê também em uma aula passada, que o dendê tem essa característica, né? Da culinária africana e muitas outras que a gente vai ver aí no decorrer dessa aula, certo? E aí a Pró trouxe a imagem, né? De pessoas fazendo a colheita, né? De algumas plantas. Bom, na cultura afro-brasileira, todas as plantas, elas são sagradas, pois são utilizadas tanto nas práticas religiosas, como na cura de quem? Das enfermidades. Então, essas plantas, elas são... Lembra daquela que a Pró falou, que os africanos, eles tinham essa relação muito próxima com a natureza, que eles não achavam que eles eram superiores, mas que eles faziam parte também, que era diferente, na verdade, do pensamento europeu, que achavam que não, que eles eram superiores. Os africanos, não. Bom, todas as plantas, elas são sagradas e elas podem ser utilizadas em práticas religiosas, como essa da imagem aí, como também o quê? Como na cura de enfermidades, que é essa medicina alternativa que a Pró tá falando com vocês, né? A medicina não convencional. Fora a questão do se alimentar, né? De utilizar as plantas para alimentação, tem o quesito religioso e o quê? A questão do quê? A da medicina não convencional, tá? Vamos lá. As plantas que curam são geralmente as mesmas que atuam no campo religioso. Por quê? Algumas dessas plantas, elas são utilizadas para curar enfermidades físicas mesmo e outras, esses ritos religiosos, eles acreditam que curam o quê? A parte espiritual. Algumas plantas tipo a ruda, Anderson, não sei se você sabe, que as pessoas colocam aqui atrás da orelha para espantar, mal olhado, né? O alecrim que se utilizava aí já nos primórdios da humanidade, que era para trazer inteligência, porque ele pensava que ele estimulava o raciocínio. Bom, o acervo de espécies vegetais utilizadas nos rituais africanos sofreu, né? Algumas influências, porque como a Pró falou no início dessa aula, nem tudo eles encontraram por aqui. Algumas plantas não tinham como eles trazerem, outras eles trouxeram, mas não se adaptaram. Então, teve o quê? Influência desses indígenas, os europeus e aí a coisa meio que foi se modelando aqui no Brasil com a característica própria. Ó que bacana, né? Junta tudo e a gente vai fazer tipo um quebra-cabeça, né? Vamos juntar esse quebra-cabeça e vamos criar aqui a identidade do Brasil. Bom, as plantas, né? Elas estão presentes na preparação de banhos de defesa, de purificação, na preparação de comidas e remédios e tem por função proporcional ao bem-estar, que foi o que a Pró disse. Essa ligação da natureza com o homem, né? Então, essas plantas, elas são utilizadas em rituais religiosos, porque se acredita que não se cura apenas o corpo físico, mas o corpo espiritual, tá? Os vegetais, né? Eles podem ser utilizados através da preparação de infusões, chás, garrafadas, entre outros. Minha mãe já me deu garrafada. O negócio doce, às vezes, bem ruimzinho, ouviu? Infusão, que é quando você põe as folhas, você tampa e deixa ela imersa. E o chá, que é aquela parte do cozimento, né? Quem nunca tomou um chá aqui? Erva cidreira, bodo, deixa eu ver o que mais. Noz moscada. Dizem que é pra digestão. Já tomei noz moscada. Você já tomou chá, Anderson? Qual que você gosta? Erva doce? Eu não sou muito chegada a chá, não, mas tomo, porque eu acredito nessa questão homeopática e da coisa que a natureza também ajuda, que nem tudo é o remédio farmacêutico, tá? Mas aí é uma crença da pró, não é necessariamente lei, tá? Você sabia, né, que a cultura africana, juntamente com a europeia indígena, contribuiu, né, na formação, na medicina popular brasileira, que foi essa conversa que a pró teve com o Anderson agora. Anderson, você toma chá? Olha, eu tomo, noz moscada, já tomei, é bom pra digestão. Essa medicina popular, essa ideia de que chá disso serve pra aquilo, ah, beterraba com cebola e açúcar é bom pra garganta. Ah, se você tem mais receitas, tem várias receitas aí com chá, que você mistura chá de pitanga, baixa pressão, chá disso, e aí existe, na verdade, essa ideia da medicina popular, onde os chás ajudam, na verdade, na cura de enfermidades, outros acham que as plantas ajudam nessa questão espiritual. Ah, eu vou ter um pé de pimenta aqui na minha casa, é pra afastar o olhado. Ah, espada de Ogum, não é isso? Na espada de Ogum, que, ah, eu não sei pra que a espada de Ogum serve, mas eu acredito que seja também pra afastar o olhado. E aí as pessoas têm essas coisas em casa, são superstições, né, e medicina, e essa medicina popular brasileira traz bem, bem informadinha essa ideia do chá como cura, né, chá, infusão, garrafada e várias outras situações. A prova fez uma tabelinha aí pra vocês, né, de algumas plantas medicinais que foram trazidas, né, da África pelos escravos para o Brasil. A primeira imagem aí é o dendeseiro, né, a professora já falou do dendê, vocês conhecem o dendê, que é aquele óleo que a gente usa no caruru, no vatapá, pra fritar o acarajé, que usa na muqueca de peixe. Bom, esse dendeseiro, ele é antioxidante, ou seja, ó, você pode usar que a pele vai ficar maravilhosa, demora para as células morrerem, ó, que legal, previne doenças cardíacas e câncer, né, e isso é o que diz o que? A medicina popular, tá? Outra coisa, a mamona, já brincou de mamona, Anderson? Guerra de mamona, mamona? Pois é, a mamona, ela é usada para combater erupções, tipo furúnculo, né, feridas, queimaduras e calvície, Anderson. Quando você estiver ficando careca, que é a calvície, né, você inclusive pode utilizar a mamona. E a própria mamona também, ela é utilizada na indústria de cosméticos, Anderson. O óleo de mamona, né, óleo de rícino aí, que o nome agora até mudou, óleo de rícino, que se usa no cabelo. Já usei várias vezes no meu cabelo, fica bem legal, os cachos ficam bem, bem definidos, o cheiro não é tão agradável, no entanto, ele é muito bom. Jaqueira, essa é nova, inclusive, aprendi aqui para a aula. Ela é antiasmática, não sabia. Antidiarreia, espectorante, cicatrizante diurética, não sabia que a jaqueira, na verdade, tinha propriedades aí, né, medicinais, não sabia. Mas que fique claro, a Pró está trazendo esses exemplos e observe, a gente não está falando de como utilizar. Isso aí você pode fazer o quê? Pesquisar, perguntar aos mais velhos, né, perguntar ao seu responsável, você sabe como é que utiliza isso aqui? E aí você terá respostas. Também, inclusive, todo mundo tem um chazinho em casa, né? Tamarindo, tamarindo, constipação intestinal, como laxante e é cicatrizante, ou seja, está com prisão de ventre, está sem conseguir fazer cocô, tamarindo resolve e é cicatrizante também. O outro, babosa, você conhece outro nome da babosa, Anderson? Aloe vera. Sabia? Aloe vera é babosa. Quem vê lá papel higiênico com escrito, ai, aroma de aloe vera, sabonete é babosa. É o quê? Cicatrizante, né? Antimicrobiana, emoliente, é o hidratante da pele. Você pode passar a babosa na pele, você pode tirar a casca da babosa, pegar só aquela parte do meio. Pode, pode usar babosa no rosto. Não. Fica tipo um, uma pelezinha, aí depois você lava e tal, você passa assim, tá? A babosa você pode usar. Mas a maioria dessas coisas é interessante que você use e não vá ao sol, tá? É, você pode pegar a babosa e fazer tipo um gel e passar no cabelo, porque aí o cabelo fica muito bonito, tá? E o último, né, que não se resume apenas esses seis, que a Pró trouxe aí, o quiabo, né? O quiabo serve para verminose, sabia disso? Diarreia, o que pra mim é estranho, né? Porque pra mim o quiabo, na verdade, ele deveria servir pra prisão de ventre, mas é o contrário, é pra diarreia. Inflamação e irritação do estômago, intestino e risco. E serve também pra diabetes, provavelmente pra baixar essa questão do açúcar. É interessantíssimo como a natureza, na verdade, ela ajuda o homem. E aí isso está na nossa cultura por conta dos indígenas e também por conta dos africanos, né? Bom, perguntinha. Você já tomou chá para aliviar ou tratar alguma disfunção orgânica? E aí, eu já tomei chá várias vezes. Ah, é diurético, é bom pra poder fazer dormir, chá de camomila, que dizem que é calmante, ah, é bom pro estômago. Já tomei muito chá e tomo até hoje. Bom, a pergunta aqui é o seguinte, de que forma o chá deve ser preparado? Eu posso fazer o chá de qualquer jeito? Eu posso só? Não. Vou pegar aqui a garrafa, né? A minha panela, vou botar aqui um litro de água pra ferver e vou fazer de qualquer jeito. Vou colocar um tantão de chá ou só um pouquinho, não. O chá, assim como todas as receitas culinárias, ela precisa de uma dosagem. Então, o chá, ele também pode te fazer mal se você não fizer ele de uma maneira correta. Então, o interessante e importante é que você utilize o quê? Medidas. Antes de fazer o chá, procure saber qual a receita. Para um litro de água, quanto eu devo usar? Uma colher de sopa de chá? Uma colher de sobremesa? Você já ouviu falar sobre essas unidades de medidas? E aí? Podemos utilizar qualquer quantidade de ervas medicinais que, por ser planta natural, não faz mal à saúde? Será que eu posso? Posso? Não, né, gente? Eu preciso ter cuidado com isso aí. Eu preciso me preocupar com o quê? Com a orientação em preparar o chá, que é um texto do quê? De instrução. E vai ter lá, olha, um litro de água ou uma xícara de água, que é diferente de uma caneca. E aí eu vou pegar o quê? Essas orientações. Pra poder fazer minha receita direitinho, né? Bom, aí eu vou perguntar pra vocês, né? Se eu tô fazendo um chá, qual seria a importância dos números, né, em uma receita? O que aconteceria se uma receita culinária não apresentasse números? Eu vou fazer um chá pra Anderson. Anderson tá com dor de barriga, comeu demais. Eu vou fazer um chá de boldo pra Anderson, certo? E aí, qual é a primeira coisa que eu tenho que pensar na receita? Mas se na minha receita não tiver os números, como é que eu vou fazer? Eu preciso deles, eu preciso... Olha que interessante, eu preciso da matemática pra conseguir fazer uma receita. Eu preciso olhar, olha, para um litro de água, eu preciso de uma colher dessa erva medicinal. Pronto. Se eu usar dois litros de água, eu vou usar quantas colheres? Eu vou dobrar, eu vou fazer o quê? Duas vezes, certo? Bom, quais unidades de medida usamos em uma receita? A Pró falou em xícara, colher, litro, quilo. A gente pode utilizar o quilo, não pode? E a gente pode utilizar o quê? A unidade. Pronto. Se eu estou fazendo um chá com limão, eu posso dizer o seguinte, olha, coloque duas rodelas de um limão. Não posso? Posso. Então, eu estou utilizando o quê? Unidade. É isso? Duas unidades de uma rodela. Tá. Eu estou utilizando aqui agora colher de sopa. Peça a ajuda de um responsável e verifique na sua casa. Colher de sopa, colher de sobremesa e colher de chá. Três tipos de colheres você tem. A de sopa, sobremesa e chá. A de sopa é a colher maior, né? Sopa porque cabe mais. A de sobremesa é aquela intermediária, ela é um pouco menor. E a colher de chá, que é aquela pequenininha, que é a que a gente mexe o cafezinho. Certo? E aí na imagem tem, né? Deixa eu botar aqui no slide. A colher maior, que seria a de sopa, né? A de sobremesa e a colherzinha de chá. Geralmente na casa da gente, né? Tem um medidor de litro, mas pra quem não tem, pode medir com xícara, né? Aquela xícara tradicional, que é diferente de uma caneca, tá? Tem pessoas que medem com copo, tem receita que aparece lá, olha, dois copos. Isso aí são medidas o quê? Não convencionais. São unidades de medidas não convencionais, tá? Mas que vai vir tudo especificadozinho o quê? Aonde? Na nossa receita. Inclusive, vocês têm uma receita aí de um bolo de aipim, que a Pro não recebeu fotos. E que naquela receita do bolo de aipim, vocês podem sim verificar as unidades de medidas não convencionais. Tem as convencionais, olha, quilo, meio quilo, litro, mas aqui a gente tá tratando de outras coisas. Xícara, copo, colher, não é isso? Lata, são várias medidas, tá? Unidade, os ovos, por exemplo, em um bolo. Dois ovos, três ovos. Eu não digo, ah, um litro de ovos. Não, eu vou tratar de unidade. Então, a matemática, ela acaba restando aí, né, no nosso cotidiano, em tudo, gente. Da hora, ó, olhei as horas. Fiz uma receita. Temperatura, ambiente. Tudo isso está a matemática. Bom, a cultura africana, além de ter influenciado na formação da medicina popular, também teve a sua participação, aonde? Na culinária brasileira, juntamente com os indígenas e quem? Os europeus. Então, a Proja falou o quê aqui? Dessa junção, né, dessas culturas. Então, o quê? A cultura africana, ela influenciou e também foi o quê? Influenciada. Vamos aqui. Bom, os negros, né, eles adaptaram e recriaram pratos, substituindo vários ingredientes. Originando assim, receitas saborosas. Vamos conhecer algumas dessas receitas. Não é isso? Então, que receitas saborosas foram essas? Inclusive, a Pro falou com vocês sobre essas receitas. Quais foram? Acarajé, abará, feijoada, caruru, vatapá, pamonha. Não foram essas receitas que a gente foi falando aqui? As plantas medicinais que a Pro falou. Então, os negros, eles adaptaram, recriaram pratos e recriaram também o quê? Algumas medicações, né? Na verdade, não convencionais. Popular, dessa medicina popular. Tá? Então, vamos lá. Encerrando aqui, né, nossa aula, nossa semana de cultura afro-brasileira. Não esqueçam de lavar a mão. Lavem as mãos. Lava uma mão, lava outra. Lava. Entre os dedos. Olha a unha se tá limpinha, se tá cortadinha. Usem álcool em gel, tá? O álcool em gel. E usem o quê? Máscara. Se protejam, se cuidem. Pra que a gente possa se ver em breve e dar aquele abraço bem apertado, tá? Beijo de Pró Maria, beijo de Anderson. Tchau e até a próxima semana. Tchau. 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 Tchau.